Bom, aqui eu vou fazer uma aplicação de uma quinesiotaping de forma mais dinâmica no pé da paciente para levantar um pouquinho o pé, para a questão de posicionamento e para uma questão dinâmica. Ela está relatando que o pé está ficando um pouquinho mais caído. A quinesiotaping é algo que estimula a musculatura, só que eu não posso fazer uma hiperestimulação porque ela é uma paciente neuromuscular e eu posso fazer faciculação, eu posso fadigar o músculo dela. Então, eu vou fazer um meio termo. Vou aplicar uma quinesiotaping para subir a questão de tibial anterior, para ajudar a questão de posicionamento, só que eu não vou poder colocar muita tensão, porque senão eu posso aumentar a fadiga. Então, eu vou colocar uma quinesiotaping para estimular, só que não para fadigar e para posicionar o pé caído dela. O que eu vou fazer? Coloco o pé dela aqui no meu colo, tiro a medida da quinesiotaping. Aqui eu estou só medindo, seguindo aqui para o meu colo. Aqui embaixo. Aqui. Isso. Pode soltar para mim aqui, deixa eu recortar. Agora eu já recortei a quinesiotaping, tirei a medida. Vou só recortar o cantinho, só para reforçar que geralmente é melhor aplicar a quinesia quem tem um pouquinho da técnica, porque se colocar errado, pode ser pior ainda. Então, entre colocar e colocar de forma mal feita, é melhor não colocar. Então, tem que saber colocar, porque não é uma paciente ortopédica e meramente neurológica. É uma paciente neuromuscular. Se eu aplicar errado, eu posso piorar a questão do pé dela. Já recortei a fita, tirei a medida e vou puxar a tibial anterior dela. Não vou tensionar, não vou colocar muita tensão, porque eu não quero ir para estimular, porque senão eu vou gerar fadiga. Já joguei o pé dela um pouquinho para cima, o pé dela estava caído, eu quero posicionar, trazer mais para o próximo do neutro. Sentiu que eu posicionei um pouquinho o seu pé para cima? Sentiu que eu puxei? Se gerar fadiga, não coloquei tensão, não tensionei demais, mas se eu gerar fadiga, você vai tirar. Se coçar, se machucar, qualquer estímulo negativo, você vai tirar. Quando eu tiro, é só puxar? Só puxar, no banho até melhor. Molha, coloca uma aguinha quente, que é mais fácil de tirar, tá? Se irritar a sua pele, se fadigar por estímulo, é só tirar. Mas se não tiver nada de forma negativa, pode deixar ficar até a hora que ela começar a sair. Até a hora que eu não tenho tempo? Até ela durar, ok? Não tem remédio, não tem nada. É só por questão de posicionamento, não coloquei muita tensão para não fadigar a musculatura dela. Posicionei, coloquei pouca tensão e coloquei o pé dela. Ela estava reclamando que o pé estava caindo tanto que caía do travesseiro. Então eu coloquei para posicionar, para fazer esse movimento, estabilizar e pronto. Ok? Deixa eu te perguntar, se é difícil, seria melhor realizar, tipo, cair uma, colocar a outra? Mas quem vai colocar por você? Tem que ser sempre um físio. Tem que ser um físio, mas um físio que tenha um curso disso. Porque se o físio não souber colocar o curso e colocar errado, ao invés de ajudar vai piorar. Você não é físico, você não tem um curso da quinésio. Entendeu? Vai ter que ser alguém que tenha um pouquinho. Entendeu? Porque não é nada só... Não é nada meramente ortopédico. Tem uma questão ortopédica porque eu estou posicionando. Tem uma questão neurológica? Tem. Mas é mais neuromuscular. Porque se eu errar, você vai perder uma coisa e eu não vou conseguir recuperar isso. Entendeu? Então entre correr o risco de fazer errado e não fazer, tem que tomar cuidado. Ok? Mas se você encontrar alguém que saiba colocar, essa pessoa tem que saber colocar e casar as duas áreas, a neurológica e a neuromuscular. Porque eu não quero jogar fadiga. Se eu colocar fadiga, o pé vai cair mais. Entendeu? E como que eu faço? Tipo, meu treinamento é de casa. Agora está aplicado. Em casa, eu quero que você treine esse movimento para mim. Devagar. Vamos tentar junto comigo. Um. Consegue alguma coisa? Isso. Eu estou tentando estimular esse movimento seu. Tá. Entendeu? Ok. Qualquer coisa negativa você tira e pede para entrar em contato. Eu tiro. Isso é? Mas entrar em contato contigo? Eu te passo o telefone. Ah. Eu te chamo. E como chama? Kinesia taping. Kinesia... Essa aqui é uma mais específica ainda. Essa é a Dynamic Taping. É para dinâmica, para movimento. Ok? Tchau. 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 Tchau.